Olha que ponto chegamos, hein? Estamos na cidade de Morro Agudo, São Paulo. Hoje é dia 2 de setembro de 2017. Ribeirão do Agudo que corta a cidade. Recebeu a carga de alguma coisa, a gente não sabe se é linhaça, se é veneno. Está extremamente contaminado, os peixes estão pulando para fora da água. Estão tentando fugir da contaminação. Ninguém sabe de onde veio. Eles estão tentando entrar no esgoto aí, por causa que a água do esgoto está mais limpa, né? A água daí desce com oxigênio, né? Que hora que você falou? De noite? Começou de madrugada. O senhor está falando ali. Que dó. Que dó. Vamos lá.